Faz isso, ó Boa, mano, eu pelado demais, hein, caralho Eu vou contornar de novo, aguenta Ainda vai tomar um hack Calma Ainda vai passar Veículo, veículo, radar, frente Calma Vou subir Vou dar uma Vou dar uma subida, né, a gente tá 300 metros, a gente tá muito baixo, velho E aí E aí E aí E aí